Hoje, como todos os dias, eu estava tomando meu café junto com a minha senhora, a doutora Sara, e batemos um papo, como todos os dias a gente bate papo das coisas que acontecem, ela no trabalho dela, no meu trabalho, e eu estava conversando sobre vendas, time de vendas, empresas, os acertos e os erros, qual o meu papel como produtor de conteúdo e veículo de comunicação para com os meus parceiros e outras empresas também, cada uma no seu nicho, e a gente conversando sobre isso, e eu quero trazer para o debate a doutora Sara aqui para vocês ouvirem um pouquinho da opinião dela nesse início de live. Eu acho que vale a pena porque ela tem gabarito para poder falar sobre isso e vocês vão entender. Vou ligar aqui para ela agora, para vocês ouvirem um bate papo aqui com ela, bastante interessante, o mesmo bate papo que eu tive hoje mais cedo com ela, a gente tomando café junto, como a gente faz todos os dias. E eu pensei, eu vou trazer isso para a live, esse bate papo. Franco, como se a gente estivesse aqui, eu e ela, conversando, tomando café, para vocês entenderem e refletirem. E vocês aí, vendedores, gerentes de time, líderes de time, empresários, de qualquer ramo, seja do ramo motociclístico, seja de roupa, qualquer coisa que seja, seja prestação de serviço, qualquer coisa. Esse bate papo, eu não tenho nenhum tipo de intenção de dar aula, de ensinar nada a ninguém. Mas eu queria só que vocês aí refletissem. E os consumidores, você que é consumidor, pensa aí se você não se... não se... não já passou por uma situação dessa. Você é consumidor. Pense aí. Faça essa reflexão se você já não esteve no outro lado e já deixou de fazer uma compra por um péssimo atendimento. Ou se você não voltou para fazer uma compra ou não efetivou porque você não foi bem atendido. Então é esse o papo que eu quero bater aqui. Agora, bater esse papo com a doutora Sara. E eu vou colocar aqui ao vivo agora. Vamos ouvir lá. Oi. Oi, doutora. Tudo bom? Oi, boa noite. Boa noite. Doutora, seguinte. Se apresente aí para a galera. Eu vou trazer você ao papo, doutora. Agora. Eu queria, antes de qualquer coisa, porque vai ter sempre um dizendo assim, tá, você trouxe sua esposa para conversar. E daí? Então eu queria que você se apresentasse e passasse para a galera quais são suas qualificações para você poder falar disso, né? De atendimento, de time, né? De vendas ou qualquer coisa do tipo, né? Fale sua qualificação, por gentileza, doutora. Tá. Oi, gente. Boa noite. Eu sou psicóloga, né? Psicóloga clínica. Tenho formação, né? Na terapia cognitiva comportamental. Tenho especialização também em gestão de pessoas. Já trabalhei como vendedora também, lá quando eu tinha 18 anos, algum tempinho atrás. E já também já trabalhei na área de regar, né? Como na minha formação de psicóloga. Já trabalhei e trabalho pontualmente com algumas ações de consultoria. Doutora Sara Bastos. Eu vou repetir aqui para vocês o papo que a gente estava tendo. em algumas situações da minha trajetória de trabalho e como... Vou falar influenciador, né? Mas como veículo de comunicação, eu tenho muitos parceiros aqui, muitas empresas que já passaram e que estão aqui sendo parceiros aqui do canal. E eu já passei por diversas situações, não só com parceiros meus, mas também observando outras empresas. E o erro mais comum que a gente vê é o atendimento. A gente percebe, eu como veículo e até a doutora Sara como profissional da área de RH também, a gente percebe muito a falta de capacitação de algumas pessoas que trabalham no atendimento, no lidar com o consumidor. E também da questão de gestão. Então eu queria trazer alguns exemplos aqui do que a gente estava passando. Primeiro, eu não vou citar empresas, tá? Não vou citar, mas com certeza algumas empresas que eu vou... Alguns casos que eu vou citar aqui, algumas empresas irão se sentir representadas, né? E você que está assistindo, com certeza você também vai se sentir representado negativamente ou positivamente por algumas situações que eu vou colocar aqui para vocês. Primeira coisa que a gente estava conversando é a questão do atendimento com o cliente. E aí eu vou citar o primeiro caso que eu estava conversando com a doutora Sara sobre... Eu vou falar aqui de uma forma muito... Como eu uso, inclusive com os meus parceiros. Eu, como veículo de comunicação, eu não estou aqui para vender o produto em si, até porque eu não posso vender o produto. Seja um capacete, seja uma motocicleta, seja um EPI, né? que é um equipamento de proteção individual. Qualquer outro produto. Eu estou aqui para mostrar para você o produto, fazer a publicidade do produto, a veiculação desse produto e é como se fosse o passe. Eu dou o passe para quem tem que fazer o gol é o pessoal de linha de frente que são os vendedores. E aí a gente estava conversando, não é doutora Sara? Exatamente sobre isso. Quantos casos que eu já mostrei para você aqui que aconteceram comigo de falha para quem faz o gol, né? Isso aconteceu já também? Você já percebeu isso na sua trajetória de trabalho? É, na verdade, sim. Eu trabalhei com varejo, eu trabalhei muito com atendimento ao público, tanto como vendedora, quando eu fui vendedora, quando eu tinha 18 anos, como eu falei, como também já profissional, né? De psicologia. Eu trabalhei com varejo, com atendimento a pessoas, né? Uma rede de supermercados. E a grande quantidade de pessoas que a gente contratava era para atendimento ao público, né? Tanto caixa, né? Atendimento de caixa, né? Pessoa que vai ali, faz as compras e vai passar no caixa. Está lidando com o público, né? Como ali o consultor. Isso. Pessoas que vão trabalhar com o público, né? E aí que vem o grande problema, né? É o gargalo. É não fazer o gol. A gente... E aí, no meu caso, eu vou citar um exemplo, tá? Um exemplo que aconteceu há alguns meses. Não... Repito, eu não vou citar a empresa. Mas aconteceu comigo. Eu indiquei... Eu fazendo as indicações aqui e um inscrito de um outro estado queria comprar um veículo num outro estado. Ele era de um estado A e ele queria comprar no estado B. E ele entrou em contato comigo e falou assim... Poxa, tio Chico, eu queria comprar uma moto no estado... Eu sou do estado A e eu queria comprar uma moto no estado B. E aí, o que o senhor acha? Eu disse... Olha, é legal. Você pode... Porque aqui no meu estado não tem. Então, eu queria comprar e tal e... Vale a pena? Eu disse... Olha, vale a pena. É legal. Essa moto é legal. Só que ele queria comprar uma moto que tinha uma potência menor e um valor menor. E eu disse... Cara, por que você não pega uma de maior potência? Você gasta um pouco mais e você vai pegar a rodovia. Você pode comprar. Resultado, ele fez... Poxa, é... Pode ser. Então, vamos lá. Aí, passei o contato da empresa e a empresa o atendeu. No dia seguinte, ele falou comigo... Ah, não vou comprar mais. Eu... Por que você não vai comprar? Ah, por que... A pessoa que atendeu disse que passou... Aí, resumo da ópera... A pessoa passou completamente os dados equivocados do veículo. Completamente equivocado. Ele entendeu que o veículo consumia muito, que o veículo não valia a pena e ele não queria mais comprar o veículo. Eu fiz... Peraí, calma, calma. Peraí, calma, calma. Como é que foi esse... Que dados foram esses? Aí, ele me passou os dados completamente distorcidos os dados e eu tive que ligar para o dono da empresa para poder desfazer essa cagada e o dono da empresa teve que entrar em contato com o cara ou mandar alguém entrar em contato com o cara para tentar desfazer a cagada porque o cara não queria mais comprar a moto. No caso, ele não foi mal atendido. Não foi esse o caso. Mas a completa falta de entender o produto. Não é isso, doutora? Sim, falta de preparo, na verdade. Porque independe se a empresa ela é grande ou se a empresa ela é pequena não importa o tamanho mas você tem procedimentos a serem seguidos. O volume está baixo, doutora. Você está falando bem longe. Você podia falar um pouquinho mais alto? Está ouvindo? Agora sim. Se isso acontece você vê que tem alguma falha aí em alguma etapa do procedimento de venda desse veículo. porque se você vende um veículo que tem ali todas as informações o que o veículo faz todas as estimativas e a pessoa que está vendendo não sabe passar a informação não vai fazer o gol nunca porque não vai alcançar o objetivo se a pessoa busca e quer ali tirar as suas dúvidas pensando em uma coisa e a pessoa fala o contrário o que não é real do veículo esse gol não vai ser feito. Ainda desinformar, né? Você dá o passe não vai e ainda desinforma porque assim vamos lá se essa pessoa não está em contato com você não é porque é você não mas assim se ela não fala com você e não desfaz esse entre aspas mal entendido perdeu a venda perde a venda e a pessoa até dissemina de repente, né? Claro que às vezes não é uma proporção grande a ponto de ai, prejudicar mas a pessoa vai disseminar ali, ah não mas Moto X que não vale a pena não porque não consome consome muito vai disseminar aquela informação errada, né? Então tem toda uma relação em cadeia aí de certa forma. É, mas também tem o caso da disseminação negativa sim e aí eu vou citar um outro caso e aí vale a pena para vocês aí gestores de time tá? Vocês aí que são gestores de time de vendas você que é vendedor ou vendedora presta atenção porque acontece muito aqui e aqui no meu canal aqui eu como prestador de serviço para algumas empresas eu brigo pelo meu público eu sempre vou brigar todos os meus patrocinadores sabem disso todos os meus patrocinadores sabem que quando há um pode ser um pequeno erro eu vou pra cima porque é o meu nome que tá em jogo é o nome da empresa que tá em jogo e aqui a gente tá na internet então por mais que pareça uma coisa pequena dependendo da do da situação realmente pode sujar o nome da empresa e todo o trabalho feito de de todo o trabalho propositivo para poder mostrar a vantagem de um produto de um serviço simplesmente por uma falta de atenção ou um bom atendimento concorda doutora? concordo com certeza na verdade é toda uma rede pra uma empresa funcionar tem toda uma rede ali de como eu falei de normas de procedimentos que você tem que seguir então assim o vendedor ele vai ali ele é a linha de frente ele vai atender certo? certo então assim o vendedor recebe ali o contato do cliente não importa de onde seja se é do lugar se é de fora não importa e aí vai lá entra em contato ah aí o vendedor se ele atende mal ou ele como eu posso dizer se ele atende mal ou se ele simplesmente que ignora dispensa exatamente ignora dispensa aquele cliente ali né não dá a importância devida ou porque vai achar que vai ter muito trabalho porque vamos lá se é uma pessoa de fora que quer comprar em outro estado você pensa o que? ah vai ter burocracia vou ter que me deslabrar e tal então assim mas tem alguém por trás que tem que estar fazendo esse controle né porque se a gente comenta o seu caso né você trabalha fazendo a veiculação né de empresas então lá você dá o passe como você disse e aí a pessoa chega busca lá procura e tal e tem todo esse trabalho vamos lá desfeito né porque a pessoa atende mal ou ignora ou coloca muita dificuldade a linha de frente mas só que tem tem que ter gente por trás pra estar monitorando isso a gestão não exatamente vamos lá o que que tá acontecendo aqui tem 50 pessoas buscam atendimento 20 pessoas fecham o negócio tem 30 que não fecharam por que que não fechou foi questão de crédito que não liberou foi o que que foi entendeu então assim você tem que entender por que foi o valor do frete é analisado analisado valor de frete foi algum empecilho alguma coisa assim específica ou foi o que que foi né você tem que entender por mais que você não vai saber 100% todos os casos mas você vai ter ali uma análise feita digamos assim do que que do que que chega é a coleta de dados né isso coleta de dados você vai você vai ter ali você vai mensurar né você vai ter ali o controle mensal ou semanal aí cada empresa ela faz de uma forma mas você tem como pegar isso e mensurar pra ter uma noção pô o que que tá acontecendo se eu tenho aqui se eu tenho uma pessoa que veicula o meu negócio e chega gente né vindo por essa pessoa por que que as pessoas que vêm através não fecham e aí vou citar um caso teve um outro caso que algumas pessoas não foram não foi uma só não algumas pessoas de vários estados tá de vários estados queriam comprar um veículo no estado B e pessoas que vieram através do meu canal são situações que eu tô trazendo aqui pra vocês que ocorreram tá e que no final das contas eu compro essa briga eu fico eu realmente eu brigo com os meus parceiros e eu acabo criando algum tipo de birrinha dentro do grupo de vendedores alguns vendedores eles geram alguma birrinha e pra mim cara feia é fome então amiguinho vendedor você aí que é vendedor de algum parceiro meu cara feia pra mim é fome eu não ligo não porque o meu trabalho aqui depende do seu trabalho se eu dou o passe você não faz o gol por algum motivo que depende de você e só de você a culpa é sua e eu não tô nem aí se você vai ficar chateadinho ou chateadinha comigo o meu trabalho aqui ele tem que ser desenvolvido então da mesma forma que você é cobrado ou cobrada eu também sou cobrado então isso aqui é uma engrenagem então por isso que eu tô trazendo esse bate-papo pra você aí que tá do outro lado que já passou por uma situação de um atendimento péssimo ou você aí que tá do outro lado que é vendedor ou vendedora ou gestor pra você entender que toda essa engrenagem ela tem que funcionar e tem que ter além do olho atento tem que saber e entender os processos por que que você vamos lá quantos contatos pelo whatsapp foram feitos foram feitos por mês 50 tá desses 50 foi daqui do estado não foi foi fora por que que não vendeu por que que não converteu pelo motivo tal foi por falta de crédito o valor do frete então aí dá pra se entender e fazer um mapa e até ter um diagnóstico legal de qual gargalo da situação como a doutora Sara falou mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu então um grupo de pessoas quiseram comprar num estado B o que que aconteceu chegou lá no estado B na empresa simplesmente lá no setor de vendas ignoravam ah o frete é tanto e soda-se o frete é tanto e aí a pessoa do outro lado tá mas tá muito caro mesmo é é caro e não foi uma vez não foram duas foram várias e todas essas pessoas o problema o problema é que eu tenho um whatsapp público esse é o problema e como eu é estou divulgando as pessoas vêm a mim então falam assim pô Tio Chico não deu pra fazer porque o frete é muito caro o frete de tanto eu digo como é assim o frete de tanto não é esse valor eu achei muito estranho fui pesquisar e acabei descobrindo que era simplesmente descaso fui diretamente pro dono da empresa porque é o que tem que ser feito eu vou diretamente ao dono da empresa e conversa vem cá você não quer vender moto não? você não quer? não quer vender o produto? a pessoa disse não eu quero você não quer vender porque você me fala porque eu não divulgo pras pessoas que estão em outros estados porque a pessoa não vai comprar se é pra não vender você me fala que eu não eu só falo ó pessoas do estado B só vocês podem comprar o veículo aí no estado B pessoas de fora não comprem e o dono da empresa disse não eu quero vender pra todo mundo meu objetivo é esse por isso que você tá aqui então me ajude a te ajudar e aí foi a gente descobriu que era simplesmente descaso porque era mais fácil eu queria que você falasse do mais fácil que a gente tava conversando doutora sim na verdade aí é até complexo porque se a gente for parar pra pensar a relação tá baixo o volume doutora empresa funcionário se a gente for pensar nessa relação de trabalho o negócio é mais complexo mas assim se você se propõe a trabalhar com vendas você sabe que você vai ter que atender pessoas na grande na verdade é unânime se você trabalha com vendas você vai atender clientes você vai lidar com pessoas então assim eu vou dar um exemplo eu quando eu trabalhei como vendedora eu era vendedora de uma loja de grife eu era novinha e tudo e tinha muita cliente chata sendo bem sincera cliente chata sabe aquela pessoa sempre tem boçal chata sempre tem e sempre vai ter e eu era vendedora então as vezes a cliente chegava na loja e buscava pela gerente tinha o contato da gerente e buscava pela gerente e a gerente que era maravilhosa inclusive direcionava e assim eu nunca nunca que eu falava assim ah não vou atender essa pessoa não porque essa pessoa é chata assim não existe isso assim você negar um atendimento se recusar atender uma pessoa porque ah porque vai dar trabalho vai dar trabalho não vou atender não tem lógica sabe não é não é o que você tá se propondo a fazer se você tá ali como vendedor consultor de vendas atendimento ao cliente você vai atender o cliente é claro que aí tem inúmeros casos né mas atender o cliente você não tem como recusar o atendimento ao cliente porque é o seu trabalho é a sua função como você não vai fazer a sua função se você trabalha com isso é o esforço mínimo né é o esforço mínimo é o esforço é assim vou dar o máximo do mínimo vou fazer o máximo do mínimo que eu posso fazer que assim atender oi oi aqui e tal é isso e isso ah mas vem cá eu sou de outro lugar ah e como é que fica ah não vou internamente né pensando não vou aqui vai dar muito trabalho não vou atender não vou passar e aí se você não tem um acompanhamento por trás disso você não entende assim tá não tá vendendo por que que não tá vendendo o que que tá acontecendo se não tem um acompanhamento por trás de gestão como eu falei de procedimento se não tem procedimento bem estabelecido e seguido porque não adianta você ter ali uma lista de burocracias que você tem que fazer uma 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 linha de funcionamento né qual é o procedimento de venda ah recebi recebi a mensagem do cliente vou retornar vou passar orçamento vou explicar se você não tem uma linha se você tem uma linha mas você não segue não adianta de nada você tem que ter e tem que fiscalizar tem que estar ali atento né então hoje hoje doutora o que eu o que eu mais vejo hoje a claro quando a gente fala de motocicleta hoje tem um grande problema que é a falta de crédito né falta de dinheiro mas principalmente falta de crédito esse é um dos empecilhos pra se pra se concretizar uma venda mas também existe existe também o o péssimo atendimento né a falta de de atenção e de reter esse cliente infelizmente existe muito isso aqui aqui no Brasil não tô falando questão regional não tô falando de Brasil mesmo o atendimento ao cliente principalmente no setor de venda de motocicleta é muito deficiente muitas empresas elas acham que ah é porque o mês tá difícil ah porque é simplesmente por por falta de empenho de reter esse cliente a gente é claro que tem essa dificuldade do crédito a gente sabe disso a gente sabe que às vezes o cliente ele não compra porque não tem a moto daquela cor ou porque não tem não tem escório suficiente mas eu vou citar um outro exemplo que eu comentei com a doutora Sarah um outro mas aí rapidinho só pra você não esquecer o que que acontece se você tem esses registros você entende a causa não é que não é que você vai ficar tem que entender porque todo cliente não comprou mas de uma forma geral se você entende os motivos você consegue mensurar poxa não é realmente uma questão de crédito que não é liberado ou não realmente as pessoas não estão sendo bem atendidas então eu não compro em lugar que me atende mal eu não compro a questão do ser bem atendido não é difícil porque teria que ter um tipo de ouvidoria porque o próprio vendedor o vendedor ele não vai dizer eu atendi mal mas o gestor ele tem como entender o motivo se a empresa tem um sistema de ouvidoria é melhor ainda mas se o gestor ele pode olhar tipo olha de 50 pessoas no atendimento no whatsapp por exemplo porque o atendimento pessoal as vezes até dá pra fazer esse tipo de mensuração mas por exemplo no whatsapp se 50 pessoas que foram atendidas no whatsapp 30 não não foram não converteu em venda por que valor do frete valor da motocicleta crédito então pelo menos tem um levantamento desse em relação ao é justamente o contrário eu acho que até pelo whatsapp você consegue ter um controle entre aspas maior porque assim se você vê ali que a pessoa não comprou por conta do crédito por conta do frete por conta da cor que não tinha que é a cor que a pessoa queria mas se não tem nada ali explícito tá então o que aconteceu aqui a pessoa simplesmente desistiu pode ser que a pessoa simplesmente desista mas você você consegue assim você tem você tem coisas pra analisar coisas não na palavra você entendeu né você tem o que analisar você tem fatores ali pra meio que pelo menos supor né que tem alguma coisa ali bom se não foi crédito se não foi modelo de moto que não tinha se foi porque a pessoa não quis esperar o tempo se foi porque não tem ali explícito o motivo ou ela desistiu do nada realmente desistiu desistiu mesmo ou ela não foi bem atendida é e só pra gente fechar o papo recentemente eu também tive uma situação de um inscrito meu que eu comentei até com a doutora Sarah também um inscrito meu ele foi comprar um veículo e ele de uma outra cidade né aí ele no mesmo estado mas de uma outra cidade e ele foi comprar e ele por um motivo que não vem ao caso foi mal atendido e aí eu fui pra cima porque esse esse meu inscrito ele veio conversar comigo e sempre acontece porque como eu tô realmente meu whatsapp é público e os inscritos eles são muito próximos então eles vêm a mim eles comentam e aí enfim mandei isso pra pra o parceiro o parceiro retrucou de outra forma explicando alguma situação de um de um eu não quero entrar em detalhes mas de um atrito entre o vendedor vendedora vendedor vendedora não importa e o cliente e a minha resposta imediata foi o cliente sempre tem razão se o cliente ele tratou mal se o cliente ele foi arrogante se o cliente tava de mau humor se o cliente ele estava ansioso ou ansiosa se o cliente tava apressado ou exigindo o cliente sempre tem razão porque o objetivo de uma empresa é vender e simplesmente eu entendo quando o vendedor ou a vendedora entendo mesmo tá lá nos dias ruins todo mundo tem esse momento e aí ainda houve alguma coisa desagradável aí a minha sugestão pra você gestor pra você vendedor ou vendedora passe pra um colega passe pro seu gestor não é isso doutora? é isso como você falou a gente tá baixo o volume somos seres humanos temos temos às vezes dias que a gente não tá legal por algum motivo e por mais que a máxima é aquela né deixa o problema em casa e vai trabalhar esquece o problema em casa mas ser humano não tem como né a linha é muito tênue então às vezes a gente não tá legal mas se é aí o que você faz? você vai lá e você distrata o cliente você vai lá você ignora você age de uma forma que não condiz com o procedimento que deve ser feito né de acordo com a empresa não você chega lá pro colega pro parceiro de trabalho ou pro gestor ó vulano tô com dificuldade aqui com esse atendimento e tem mesmo muito legal hoje e esse esse atendimento aqui pra mim tá difícil hoje porque hoje eu não tô legal é passa né porque aí não prejudica ninguém nem a pessoa se prejudica porque vai se desgastar nem o cliente se prejudica porque vai ficar ali né chateado nem a empresa se prejudica porque vai deixar de vender ninguém se prejudica então assim se cada pessoa faz seu papel a engrenagem funciona entendeu não é complicado a gente que complica exatamente e a minha sugestão pra você vendedor ou vendedora que tem um cliente porre ou um cliente que tá ansioso e você não tá num dia legal que é compreensível passa pro teu gerente pede pro gerente atender passa pro colega agora nunca nunca se destrate destrata-se um cliente nunca porque isso pega mal porque a interpretação do cliente pode ser completamente distorcida ou pode ser uma coisa que não aconteceu e isso pega mal e sim diferente do que um rapaz tá falando aqui no chat o cliente tem sempre razão se você tá no ramo de vendas e você não acredita nisso saia do ramo de vendas saia saia não venda nada pra ninguém vai plantar batata vai fazer outra coisa porque se você tem uma empresa você tem um negócio e você quer vender pra um cliente o cliente sempre vai ter razão você tem que saber contornar essas situações né e se um vendedor ele sofrer qualquer tipo de de é maus tratos passa pro gestor entra em contato com o gestor pede licença respira fundo mas o objetivo de uma empresa é vender e você que é vendedor todos os vendedores que eu conheço que tiveram sucesso eles foram políticos eles souberam respirar no momento certo e e lidar com com o cliente então fica aqui e sem contar que a gente tá falando da linha de frente do atendimento né que são os vendedores só que é isso a engrenagem ela não funciona sozinha a linha de frente pode ser ali os consultores de venda mas por trás tem a parte de gestão que tem que estar atenta também não tem como você simplesmente ah então o vendedor faz o que quer e fica por isso não tem que estar atento você tem que estar ali olhando né olhando o que que tá acontecendo né não tem como você só não dá pra jogar a bola só porque o vendedor ele tratou mal tá mas se ele faz isso por quê né até até onde ele por que que ele consegue fazer isso e ninguém barra ninguém orienta ninguém é não é fiscalizar né mas sem orientação mesmo então tem todo tem todo um sistema pro negócio funcionar redondo né o próprio Renan da BNP tá dizendo aqui cliente é quem paga as minhas contas sempre temos que ver o lado dele e resolver algumas pessoas que não tem a visão empreendedora que não estão ainda no lado do empreendedor do empresário e só estão no lado do vendedor né que não é empreendedor não entendem isso mas no momento que você vendedor começar a empreender e não ser um vendedor empreendedor você vai entender o que eu tô falando então essa dica serve pra todos tá todos os gestores todos os vendedores e e pros meus parceiros e vendedores e vendedoras eu vou sempre estar do lado do consumidor sempre e vendedores e vendedoras que estão aí no guarda-chuva dos meus patrocinadores cara fé pra mim é fome não gostou tá chateadinho ou chateadinha comigo problema seu eu faço parte da engrenagem eu tô aqui dando passe pra fazer o gol se você não gostou pede pra sair se você não gosta de mim problema seu mas eu tô aqui pra trabalhar junto pra gente converter em vendas então essa é a grande reflexão porque se eu faço errado eu tô errado se você faz errado e não faz o gol eu também pago por isso então eu tô aqui pra trabalhar junto e acontece muito isso comigo aqui tá gente muito como eu tô muitas vezes remoto eu dou o passe pra tentar fazer o gol eu não faço o gol eu dou o passe quando chega lá o gol não é feito por um problema que às vezes é somente por conta do atendimento e não por uma questão de crédito não por uma questão de custo de frete é simplesmente por um erro no atendimento então os gestores fiquem atentos aos times vendedores tentem contornar os problemas que eu sei que existem tem cliente que é porre tem cliente ansioso tem cliente insuportável mas assim como o político a vida do político é negociar a vida do vendedor também é negociar não é isso doutora? não com certeza e você é uma coisa puxa a outra são relações meio que interdependentes são dependentes então assim tem que tem que estar atento gente se você se propõe a trabalhar com vendas você tem que saber que você vai engolir um sapo ali sabe não tem como você então você tem que buscar outra área se encontrar em outra área mas você está ali fazendo uma coisa que você não gosta só porque tem que fazer porque tem claro tem que ganhar dinheiro tem que viver tem que pagar as contas é péssimo porque para a pessoa não traz uma satisfação a pessoa vai viver infeliz vai viver reclamando para a empresa é ruim para o cliente é ruim é ruim para todo mundo doutora muito obrigado pela sua participação eu vou trazer a senhorita de novo aqui para a gente conversar sobre ansiedade e consumo tá vamos fazer esse bate-papo depois vamos vamos aí é aí é mais fácil até e aí a senhora vai indicar fufu mental para a galera eu vou indicar terapia né fufu mental é parceiro ô doutora tá bom então um beijo para a senhora até daqui a pouco fufu mental para os ansiosos mas terapia também faz parte do pacote tem que ser os dois juntos tem a versão trozoba também viu galera mas tá bom ô doutora um beijo para a senhora até daqui a pouco viu mais tarde quando for dormir beijo tchau gente obrigada aí beijo doutora com vocês doutora Sara Bastos deixa eu botar aqui as palminhas para a doutora Sara doutora Sara palmas para ela mais conhecida como minha esposa beijo doutora Sara e para você vendedor vendedor aí ó amiguinhos vocês aí que não gostam quando eu vou para cima do dono da empresa porque vocês fizeram alguma cagada eu não tenho medo de cara feia cara feia para mim é fome tá bom eu estou fazendo parte do time daqui distante ou perto mas se qualquer qualquer pessoa que saiu que se deu trabalho de comprar uma moto de um estado diferente ou de uma cidade diferente e não foi bem atendido simplesmente por um motivo que seja até mesmo pela pessoa ser insuportavelmente mal educada isso não tem desculpa né e eu vou sempre ser a mosca na sua sopa porque eu também faço parte da engrenagem lembre-se disso tá bom amiguinho e amiguinha vendedora ou vendedora tá certo gestores também eu também faço parte do time eu também sou a mosca na sua sopa tá bom donos de empresa vocês sabem que eu vou brigar sempre pelo consumidor tá eu nunca vou defender marca somente eu sempre vou defender o consumidor porque vocês só colocam dinheiro aqui porque eu tenho essa credibilidade com o meu público fechou as pessoas que tem a visão de funcionário será mas tem cliente que é chato tem nem sempre o cliente tem razão olha o absurdo todos os bons vendedores os vendedores que se tornam empreendedores porque geralmente o empreendedor ele em algum momento também foi vendedor também foi funcionário então quando o vendedor ele perde esse pensamento limitante de que o cliente nem sempre tem razão e ele pensa o cliente sempre tem razão ele se torna empreendedor e aí ele vê que o cliente é que sustenta a empresa então ele vai ter que engolir muito sapo e aí existem formas de você lidar com o cliente chato com o cliente ansioso com o cliente insuportável mas às vezes esse cliente insuportável é que ele compra recorrente gente eu já trabalhei em rádio e uma coisa que é muito comum em rádio são alguns ouvintes que são fiéis fiéis pessoas que tem alguma situação que eu não quero entrar em detalhes alguma situação da vida e eles o rádio é muito importante pra eles o rádio não é a tv é o rádio quando eu entrei na rádio eu achava estranho gente esses caras são meio doidos não eram não eram um monte de ouvinte era uma relação muito estranha porque eles eram todo dia todo dia todo dia esses eram os melhores ouvintes eram os ouvintes que consumiam os produtos que a rádio divulgava eram os ouvintes mais fiéis eu estou dando exemplo de ouvinte que por situações diversas eles vivem aquela situação da rádio assim existe uma relação com um restaurante que as vezes tem aquele cliente que é insuportável que ele não gosta de comida salgada ou ele não gosta do frango com com nervo mas é o cliente que faz a compra da marmita diária ele compra de domingo a domingo a marmita quem tem restaurante sabe do que eu estou falando é o cliente que pede aquela marmita ele não gosta do sal ele não gosta do arroz misturado e ele não gosta do frango com o nervo então aquele cliente que compra há anos e que é insuportável é o que sustenta porque ele faz a diferença no teu no final das contas se você tem dez clientes desse você já dependendo da situação você já paga algumas contas fixas então o empreendedor ele lida diferente com esse cliente ele vai lidar diferente ele vai entender e ele vai treinar o seu time pra fazer entender que aquele cliente é que ele cria ele é chato ele exige mas é o cliente que sustenta o seu salário essa é a diferença do empreendedor pra o que ainda não evoluiu e continua sendo o vendedor sem perspectiva de ser empreendedor porque todo vendedor tem a possibilidade de mudar de posição e ser empreendedor no futuro mas essa é a diferença é saber ser político com o cliente e entender que o cliente sempre terá razão sempre é o que é